Vamos falar de operação férias, hein? Agosto já começou, muita gente ainda está deixando, esticando mais um cadim e vai voltar agora no último fim de semana, mas o movimento das rodovias já diminuiu e muito. E aí a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar hoje esse balanço da operação de férias. Quem vai trazer as informações pra gente, está acompanhando tudo pra saber como que está sendo feito esse balanço, se foram muitos acidentes ou não, muitas mortes ou não, imprudência, né gente? Porque infelizmente os motoristas são muito imprudentes, tem muita ainda ultrapassagem em local proibido, tem muito excesso de velocidade, a criança que muitas vezes os pais não colocam na cadeirinha, também, né? Muito motorista que ainda insiste em beber e dirigir. Parece loucura, mas acontece, viu? Camilinha Rodrigues está acompanhando tudo pra gente, minha querida. Conta aí, hein? Você está inclusive na ponta da rodovia e vai trazer pra gente esse balanço. A polícia já tem essa média? Bom dia. Oi, Manu, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Tem sim, a gente está inclusive aqui no perímetro urbano, né, da BR-153 aqui em Goiânia. 50% Manu, de redução no número de mortes comparado com o mesmo período do ano passado, ou seja, foram férias menos violentas. Também o número de feridos teve uma redução. Em contrapartida, teve mais acidentes, mas menos violentos, né? A gente compara essa violência com o número de mortes. Felizmente isso devido a algumas estratégias adotadas pela Polícia Rodoviária Federal. Quem vai falar pra gente, né, a que se deve essa redução do número de mortes dos acidentes das pessoas que transitaram nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, é o inspetor Tiago Queiroz, que está aqui com a gente da Polícia Rodoviária Federal. A gente estava até conversando sobre isso, né? A quais motivos a gente pode atribuir essa redução de 50% do número de mortes, que é justamente o que vocês mais evitam, que ninguém morra nas estradas federais que cortam o estado de Goiás, né? Bom dia pra vocês, Pedro. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Com certeza, queremos evitar as mortes nas rodovias federais. E a redução do número de mortes nesse ano se deve principalmente à adoção de três estratégias da PRF. A primeira, reforçar os pontos críticos de acidentes, né, com a fiscalização aumentada nesses locais. Segundo, um trabalho muito forte de comunicação, divulgando as principais infrações que aumentam a gravidade dos acidentes. Em terceiro, nós fizemos um forte trabalho de educação para o trânsito com o cinema rodoviário, trabalhando especificamente o perfil de motorista, as orientações sobre o tipo de via. O pessoal ia viajar, por exemplo, para Pirinópolis, um ponto turístico. Ia pegar a BR-414, que dá acesso à Pirinópolis. A PRF posicionava ali e dava orientações de como estava a rodovia, o perfil de motorista. E tudo isso, aliado com a conscientização do motorista, né, que aderiu à nossa campanha, reduziu o número de mortes nas estradas federais. Agora, o que chama atenção também, chamou bastante atenção, acredito que de vocês, mas nossa também, o número de infrações. E as principais infrações continuam, excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido. Dessa vez, uma coisa que também me chamou bastante atenção é a falta do uso de cinto de segurança, que é uma coisa tão básica, assim, né, pelo menos pra gente que preza pela vida, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco dessas infrações, o que chamou mais atenção de você. A PRF sabe que o excesso de velocidade, a embriaguez, as ultrapassagens, aumentam a gravidade dos acidentes. Então, nesse ano, a gente fiscalizou muito o excesso de velocidade com o radar, fizemos mais de 12 mil infrações de excesso de velocidade. As ultrapassagens foram coibidas também, mas o que chamou muita atenção é que tem muito motorista permitindo que os passageiros ainda andem sem o cinto de segurança ou as crianças no banco de trás sem a cadeirinha. Pra vocês terem uma noção, nós flagramos mais de 700 pessoas sem o cinto de segurança nos veículos. E é lógico, as pessoas sem o cinto de segurança aumentam a gravidade dos ferimentos e, às vezes, resultam em mortes. E por isso, essa fiscalização foi tão acentuada pela PRF. Agora, com relação a embriaguez, o inspetor também chamou bastante atenção. Esse número de 2024 comparado com 2023 foi melhor? Qual é a avaliação que vocês falam? Nós reduzimos a quantidade de infrações de embriaguez. Entretanto, nós prendemos mais pessoas em flagrante delito do crime de embriaguez. Ainda existem muitas pessoas transitando, fazendo uso de álcool. Nesse feriado, perdão, nessas férias, nesse período de julho, nós ainda flagramos 183 pessoas fazendo uso de álcool ao dirigir nas rodovias federais. E aí, Manu, também tem uma infração que a gente costuma ver aqui na cidade, que é o uso de celular. Flagraram também muita gente, muitas pessoas, utilizando o telefone na rodovia. Isso também chama bastante atenção, né? Porque, assim, na rodovia, qualquer cinco segundos, aliás, um segundo que você distrai ali, você pode capotar, provocar um acidente gravíssimo. Nas rodovias, por conta da velocidade, que é própria das vias de trânsito rápido, um segundo de distração pode ser fatal. E a gente ainda flagrou vários motoristas fazendo uso do celular, passando mensagem, vendo vídeos, conversando ao celular. Tudo isso compromete a segurança viária e esses motoristas foram devidamente autuados pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, inspetor, a gente ainda está nessa última semana, vamos dizer assim, de férias, né? Porque começou agosto no meio da semana, então muita gente ainda está aproveitando, vamos dizer assim, para emendar essa semana. Agora vai voltar esse final de semana. Quais são as recomendações para essas pessoas que estão voltando agora, vão pegar a estrada nesse final de semana? Em primeiro lugar, obedecer a legislação de trânsito, respeitar os locais onde é proibido ultrapassar, fazer uso do cinto de segurança, tanto dos motoristas, quanto dos passageiros, principalmente do banco de trás. Muitas famílias esquecem de colocar do motorista exigir o uso do cinto de segurança dos passageiros do banco de trás. Não usar o celular em hipótese nenhuma e prestar muita atenção, bastante prudência. Quando o motorista abraça nossas campanhas de segurança viária, de segurança de trânsito, o resultado é muito positivo. Nós precisamos do motorista. O motorista é o principal protagonista do trânsito. E eu gostaria, inclusive, de aproveitar o espaço para agradecer todos aqueles pais de famílias, todos os motoristas, condutores, que abraçaram suas famílias com responsabilidade, com muito zelo, e fizeram essas férias escolares de 2024 muito seguras, reduzindo em mais de 50% o número de mortos nas rodovias federais de Goiás. Obrigada pela sua participação e informações aqui com a gente. A gente acredita e espera muito que a gente não precise dar nenhuma morte aqui no próximo ano, né, Manu? Ou pelo menos nas férias de dezembro aí, que aí nas próximas férias todo mundo abrace a causa, cumpra a legislação, que vai todo mundo viajar e voltar são e salvo. Volto com você. Se Deus quiser, né, Camila, é o que a gente espera, mas a gente já fica muito feliz, apesar de sim ter havido mortes, mas a gente já fica muito feliz de ter diminuído tanto assim. Obrigada pela participação, agradeço ao nosso entrevistado também, 8 horas e 4 minutos.